Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto, identidade protegida. Como eu mantenho meus dados protegidos através da PortoSeguro? Muito pedido no canal como adquirir este produto, este serviço, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, muito pedido no canal para que eu falasse referente a esse produto da Porto Seguro, a Identidade Protegida. É um produto que você pode solicitar através da Porto Seguro, e eu vou explicar para vocês o que tem de bom neste relatório, e como você consegue solicitar este produto, que se chama Identidade Protegida Porto Seguro. Primeiro, vamos conhecer esse relatório, esse painel de monitoramento da Porto Seguro Identidade Protegida. Você recebe o relatório quando os seus dados são ativados pelo CPF, portanto, eu estou mostrando para vocês, pelo aplicativo, a minha identidade protegida. Olá Leandro, monitoramento de CPF ativo, dados atualizados, 11 de fevereiro às 12h55, que é o horário que eu estou gravando o vídeo. Consulta ao seu CPF, quantidade de consultas, então vocês estão vendo aí que em novembro, nenhuma, em dezembro eu tive 6, em janeiro, nenhuma, em fevereiro, segundo aqui a Porto, nenhuma. E aí eu posso descer o relatório, eu posso descer aqui no relatório e verificar negativações, nenhuma, aviso de dívidas, nenhuma, protestos, nenhum, cheque sem fundo e ações judiciais, zero, empresas e telefones em seu nome, quatro, documentos perdidos, roubados, zero. E aí caso eu queira ver o relatório completo, eu clico em relatório completo. E aí eu tenho as informações, como negativações, zero, aviso de dívidas, não tem, consulta ao CPF, sete no total, sete consultas, né, dos últimos meses. Empresas que consultaram o meu nome, o Banco Safra, Itaú Unibanco, HS Financeira, que é aquela empresa, aquele banco digital, hoje, né, que é a empresa se chama Hoje. Rebel Tecnologia, faz parte da conta digital, AMI, e eu fiz uma simulação para fazer o vídeo para vocês. Porto Seguro, Crédito e Financiamento e Investimentos, foi a empresa Porto, que eu solicitei o cartão de crédito, é BTR, administrador de cartões de crédito e benefícios, e empresa Jeito, meio de pagamento, que eu abri a conta também. Então são essas empresas que me consultaram, tá? Toda vez que tiver uma consulta no meu CPF, a Porto manda um SMS informando que a empresa tal consultou você, né? Então o relatório é bem dinâmico, ele é fácil de se entender, conforme vocês viram aí comigo, e as informações em tempo real. Apitou aqui o CPF, a Porto dispara o SMS para você, e também no relatório você encontra as informações sobre a sua identidade protegida junto à Porto. Vamos supor que apareça algum problema e tal, e você não recebe as informações, também eu posso acessar o box, que é a parceria da Porto com a Serasa, e aí eu tenho esse box, eu clico nesse link e eu acesso com meu CPF e senha, tá? Então eu tenho as informações também, dessa forma, através do site, tá? Gente, é um relatório completo, eu acho muito fácil de se entender, eu acho ele dinâmico, eu gosto de trabalhar, nesse caso, com a Porto Seguro, e o valor desse serviço é R$ 9,99, tá? Então você paga por mês R$ 9,99 através do seu cartão Porto Seguro. Mas Leandro, eu não sou o cliente da Porto Seguro, e eu quero ter esse relatório. Você tem que ter o cartão da Porto Seguro. Nem que seja esse modelo mais simples, tá? Que é o cartão internacional, é Classic, ou o Standard Mastercard. Não tem problema, sendo um cartão de crédito da Porto Seguro, você já pode adquirir este produto. Ele vem descontando no cartão de crédito da Porto Seguro R$ 9,99 por mês. E você só pode contratar ele através do chat ou através da central de atendimento da Porto Seguro. Você vai ligar e falar para a central que você gostaria de adquirir o produto chamado Identidade Protegida. A central, rapidamente, em menos de 5 minutos, contrata para você e você já começa a receber as informações. Chega no seu e-mail os dados da contratação. Muito fácil, simples assim. Leandro, eu não tenho o cartão da Porto, mas eu queria ter esse produto. Tem como? Não tem como. Tem que ter o cartão da Porto Seguro, tá bom? Pessoal, tá aí para vocês como adquirir o serviço Identidade Protegida Porto Seguro. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno. Amo Alta Renda, sou o Blerk de Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.